Olha, ontem à noite, ontem à noite, o Polozzi que está fazendo sucesso com o programa Vida Plena aqui na nossa emissora, na Rede Mais, fez uma palestra. Centenas de pessoas participaram dessa palestra com o Polozzi no Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, em Varginha. Durante o evento, o coach e apresentador do programa Vida Plena, aqui da Rede Mais, deu dicas importantes para ter sucesso na vida profissional e pessoal. O Rafael Silva foi conferir. Vamos ver, balança aí. Histórias de vida e de pessoas que acompanham o trabalho do Polozzi há muito tempo. A Eliane é uma delas. Uma das pessoas que eu sigo com muita paixão é o Polozzi. Por que eu sigo o Polozzi? Porque eu acho que ele tem uma forma de interagir muito tranquila, muito light, muito leve. Ele consegue levar a mensagem para que as pessoas de qualquer idade consigam absorver a informação que ele está trazendo para o pessoal. Ela fez questão de sentar na primeira fileira. Como é que está a ansiedade? Muita, né? Adrenalina milhão, não vejo a hora. Perto dela estava a Cristina. Ela chegou no local da palestra quatro horas antes. A esteticista saiu de Lavras, no sul do estado, só para ver o Polozzi de perto. A Cristina conheceu o coaching pela TV, aqui na tela da Rede Mais. Eu comecei a conhecer a carreira dele através do novo programa dele, na Record, né? Que eu adorei. A Cristina não sabia ao certo como voltaria para Lavras no final da palestra. Não sei. Pior que não sei mesmo, viu? Mas uma coisa ela sabia bem. Queria conhecer o Polozzi e tirar uma foto com ele. Pedido feito e realizado. Cristina, o que representa estar assim tão pertinho dele? Você que assiste ele todo dia na televisão. Gostando, eu estou gostando. Para mim é emocionante. Aos poucos, o auditório do Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, ficou lotado. Ao todo, cerca de mil e duzentas pessoas se inscreveram para assistir a palestra do Polozzi, moradores de várias cidades aqui do Sul de Minas. Essa palestra de inteligência emocional, ela mostra para as pessoas o que está impedindo elas de ter sucesso na vida. O que impede as pessoas de terem sucesso financeiro, conseguirem emagrecer ou terem sucesso no relacionamento, prosperarem na carreira. Tem alguma coisa impedindo e a maioria das pessoas não sabe o que é. Elas ficam vivendo aquela vida limitada, sem conseguir sair. Então, aqui eu mostro o que está por debaixo, atrapalhando e dou uma ferramenta para a pessoa mudar. Exatamente isso. Aí, a partir daqui, ela começa a crescer, evoluir, emagrecer, começa a melhorar todas as áreas da vida. Então, é o que a gente ensina aqui e faz essa mudança na vida das pessoas. Durante duas horas, olhos atentos, momentos de aprendizagem e também de descontração. Esse mês, Polozzi estreou o programa Vida Plena aqui na Rede Mais. E desde então, muitas vidas já foram mudadas. A gente tem recebido milhares de mensagens no WhatsApp de pessoas pedindo ajuda. E eu, do lado de cá, eu não sei muito bem o que está acontecendo na vida das pessoas. E como a gente acabou de ter um depoimento de uma pessoa aqui que assistiu um programa, comprou um livro, já montou um negócio, sabe? E é quando a gente tem esses depoimentos que eu sei o que está acontecendo. Então, a gente ainda está vendo esse efeito Polozzi acontecer. Mas é uma alegria muito grande poder levar essa transformação para as pessoas através da TV. Na palestra, Polozzi também falou do Seminário de Inteligência Emocional que vai acontecer em Varginha, em dezembro. Esse seminário é algo exclusivo aqui em Varginha. Pode ser que aconteça apenas uma vez. A gente está trazendo de Campinas, indo para o Brasil todo. E são dois dias, dois dias de imersão de inteligência emocional. As técnicas que eu estou trazendo dos Estados Unidos, dos melhores do mundo, onde a transformação é imediata. A pessoa sai transformada em um final de semana, tendo mais coragem, evoluindo, controlando melhor o emocional. Elas prosperam financeiramente, conseguem emagrecer, restauram o relacionamento. São muitas e muitas mudanças. Então, dia 8 e 9, 8 e 9 de dezembro, em Varginha, com grande alegria, muita alegria estar em Varginha com esse seminário, trazendo essa transformação para a cidade e para toda a região, todo o sul de Minas aí que vai participar. Ao final da palestra, o sentimento foi de alegria e muita gente motivada. É muito construtivo, né? E é de grande autoajuda. Gostou? Muito. Achei muito interessante, saí daqui com outro pensamento, pretendo vir nesse seminário e quero construir bastante coisa. Desenvolver a sua vida através da PNL, através do coach, usando a sua inteligência emocional é sensacional. Quem tiver oportunidade tem que aproveitar, não pode perder essa oportunidade. E lembra da Cristina? Ela garante que valeu a pena. Eu adorei, adorei mesmo. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu quero ouvir mais.